Olá, amigos do canal Marcos Antenas, mais uma vez, sejam bem-vindos a todos que estão acessando a internet para visualizar o nosso canal Marcos Antenas. Muito obrigado a todos e um abraço especial. Gente, hoje eu vim aqui não para ensinar a instalar a antena, falar de antenas, nós vamos falar sobre a história do sistema de televisão no mundo. Nós já estamos aí há mais de 55 anos de transmissão com televisão, o primeiro sinal de TV que chegou a uma residência. Então nós vamos contar um pouquinho a história das antenas, como evoluiu, que hoje nós estamos falando da história da televisão, que é a televisão de caixa, aquelas grandonas. Tudo começou no mundo, lá na Alemanha, que depois foi para os Estados Unidos, e foi para o Japão e foram se aperfeiçoando. Que veio para o Brasil e o Brasil foi gateando a passos de Maria Fumaça ainda. Poucas coisas foram. A tecnologia no Brasil foi andando muito devagar. A passos de Maria Fumaça. Lembra das primeiras televisão, aquelas caixotão grande, de tubo, a válvula, que a gente tinha que ligar de manhã e esperar esquentar para assistir à tarde. E aos poucos foram evoluindo, né? Essas televisão com seletorzinho de canal, que a gente mudava aquele seletor na mão, que ia do canal 2 até o canal 13. Não tinha mais espaço para entrar muita emissora. Tanto é que eu falei. Veio a passa de Maria Fumaça aqui para o Brasil. E para a gente ver e ter uma transmissão e assistir, nós tínhamos que pôr aquela anteninha de UHF, de VHF, que era anteninha de chifre, que colocava dois bombrilzinhos, que vocês estão vendo aqui na telinha, para ter o melhor ganho, para ficar ajustando. Não tinha antena ainda lá fora. A gente tinha transmissão, mas só que a gente tinha que pôr aquela bombrilzinha para melhorar. E aí não surgiu mais canais. Não tinha mais espaço para colocar do 2 ao 13. E foram surgindo mais emissoras. E aí surgiu o quê? O primeiro conversor. Hoje nós falamos conversor digital, mas já nós estamos, nós já usamos essa palavra, nós já estivemos nessa época, muitos anos atrás, o conversor de UHF, que é esse que vocês estão vendo aí. Que foram os primeiros, da LB, o Gerard, todos esses aí foram conversor de UHF para abranger uma frequência maior, para ter um número de canais maior também, que é as primeiras transmissões do 14 ao 69. Que hoje nós falamos o quê? Conversor digital HD, que é esse que vocês estão vendo aí. Mas nada impede da gente dizer que nós voltamos para trás. Só que com uma tecnologia, controle remoto, mais avançado. Certo? E a transmissão continuava ainda, com aquela anteninha e o bombrilzinho lá enroscado na antena para a gente ter o sinal de uma TV assistir uma televisão. Que era preto e branco, a gente ainda... Foi a primeira televisão, a cores, foi para o Brasil, foi na Copa de 1970. Tanto é que a gente ia assistir na casa do vizinho, porque era aquela... E a gente tinha um delay, lá a Copa do Brasil já estava comemorando há uma hora atrás, não estava assistindo o jogo aqui ainda. Tinha esse delay que era maior ainda. E a televisão ainda era a televisão com fita, com aqueles parafusinhos, ou com tuner. Que hoje fala tuner, mas nada mais era que antigamente era o RF-75 ohms, que é o chamado cabo. A fita era chamada de 300 ohms, que era essa conexão aí. Que aí veio as TVs mais transistorizadas. Que hoje muita gente fala tuner, mas era conexão cabo RF-75, que era a televisão que foram evoluindo a pasta de Maria Fumaça aí, certo? Está vendo as TVs de tubo transistorizadas, TV a cores, controle remoto. Foi aí que as emissoras começou a perder audiência. Foi para quê? Foi para o controle remoto, não foi para outra emissora. Porque a partir do momento que surgiu o controle remoto, você... Deu um pause aí, gente, que deu um piripá aqui na câmera, mas continuando. Nós estamos nas TVs transistorizadas, com controle remoto. Foi melhorando aos poucos, a pasta de Maria Fumaça aí, certo? Aí a primeira antena de transmissão para a gente receber esse sinal foi a chamada pé de galinha. Não sei se vocês lembram dessa antena aí. Que era uma antena de VHF ainda, chamado pé de galinha. Está aí uma ilustraçãozinha que a gente está mostrando. Só para vocês entenderem. Isso aí é só uma historinha, tá? Aí, para as TVs que já tinha ainda, era a conexão R... Conexão de parafusinho lá, você tinha que era o chamado conexão de 300 ohms. E não de 75, que é as TVs mais novas, certo? Aí veio... Depois dessa veio a escama de peixe, que muita gente fala. Falava, a escaminha de peixe está aí, a escaminha de peixe de transmissão VHF, do 2 ao 13. Que era a conexão de fita, 300 ohms, que a gente conectava ali para as TVs novas. Era o balum, que nós vimos ali, certo? E para as TVs antigas, nós já vinha com o direto, com a fita, correto? Depois veio a primeira antena, a TV, a antena selada de VHF, que era o melhor ganho. Que era a TVR, depois veio a BM, a Quas. E assim foi evoluindo, com o sistema de cabo coaxial. E a retransmissão saía das torres para chegar até a sua casa. Nós tínhamos que pôr uma antena... Até hoje ainda continua colocando antena alta. Nós tínhamos que pôr essa antena alta para receber esse sinal através dessa antena. Lembra do VHF que eu acabei aí falando? Aí surgiu o UHF, a antena transmissão de UHF. Que nós temos que usar o conversor, mas tinha que ter esse outro antena. Não era... Aqui era a VHF. E aqui é o UHF, que a gente tinha que ter os dois sinal. Certo? Então, para ter o maior leque de números de emissoras, passou a ter o UHF. O sinal ainda era ruim, subiu, a antena estava alta. Aí nós tivemos que colocar o quê? Um amplificador. Que nada, o booster em inglês chama amplificar. Então, estava amplificando o sinal da antena para chegar até a sua casa. Para ter uma melhor qualidade. Aí foram surgindo mais emissoras. Cada emissora foi pôr na sua torre. Hoje, em muitas cidades, você vê lá na parte mais alta da cidade, um monte de torre e transmissora. Para que esse sinal chegue até a sua casa. Por isso que surgiu os dois sistemas de antenas. A antena de VHF do 2 ao 13. E a antena de UHF do 14 ao 69. Porque já não tinha mais espaço naqueles números de frequência. Nas primeiras invenções de transmissão de VHF. Certo? Aí foi evoluindo a antena de UHF, a boca de jacaré. Que hoje, eu faço questão de falar que é o melhor sistema para o digital HD hoje. É a boca de jacaré. Mas já existia essa antena, a boca de jacaré, lá atrás também. Que era da TVR. E assim foi evoluindo. Essa daí é da LB, que também era antiga. Só que a LB fazia aquela anteninha de araminho em pé. Não sei se vocês estão lembrados aí. Que essa eu não tive foto para mostrar. Aí veio a conexão cabo coaxial. Que toda a brindagem do cabo está no cobre. Todo sinal está ocorrendo naquele cobre. Nesse principal aqui. E o condutor e a malha, que é o chamado aterramento. Ok? Está aí o cabo 59, que é o RG59. O RG6, que hoje são usados pelas operadoras de assinatura. O 59 foi muito usado para transmissão normal terrestre. Também de satélite parabólica banda C. E o RG11, que hoje é usado pela NET. TV a cabo. Entendeu? Hoje, todas essas que eu falei desse sistema virou o que? Sucata. As TVs de tubo, está tudo sucateado. Hoje ninguém dá valor por isso. Está um monte aí, tudo jogado fora. Aqui não tem. Muita gente pode usar esse sistema de TV para câmera. Você faz um circuito de câmeras na sua casa. Deixa a TV lá na cozinha ligada direto. Você tem ela. Aproveita ela. Mas muita gente já está jogando fora aí. Certo? E aí com a transmissão, como começou a ter dificuldade da transmissão da antena terrestre para chegar até a casa em determinados lugares, devido morros, prédios, árvores, aí surgiu o primeiro satélite, o Sputnik, mas para a transmissão de dados de rádio. Não foi para a transmissão de TV. Mas foram evoluindo aí. Os satélites foram evoluindo. Lançamento de foguete. Me falaram. Eu tive uma informação que antigamente era lançado pelo foguete e os foguetes eram dispersados lá no espaço. Correto? Mas eu tive uma informação já há algum tempo atrás aí que os foguetes agora, eles vão voltar para a Terra e vão ser reciclados e vão lançar outros satélites. E vão lançar outros satélites. Outros satélites, desculpa. Ele sai com o primeiro satélite, leva para o espaço, o foguete vai voltar e ele vai ser reaproveitado para lançar outros satélites. Isso foi uma informação que eu tive num curso de uma operadora de TV, ok? Mas até agora eu não vi nenhum vídeo mostrando isso funcionando. Mas eu só estou passando essa informação que eu peguei num curso quando eu fui lá, ok? Aí os satélites foram se aperfeiçoando e hoje os satélites estão a 36 mil quilômetros de distância para abranger todo o território brasileiro. Para que o sinal chegue nas antenas parabólicas, tá? Ele vai chegar diretamente na transmissão das antenas parabólicas. Hoje tem tantos antenistas, a gente foi se aprendendo, aprendendo, que a gente foi colocando até chamado kit carona, que nem o que vocês estão vendo aí, certo? Não sei se vocês lembram aí do antigo LNB. Hoje nós falamos LNBF. Mas antigamente era o LNB com servomotor. Passei muito sobre isso. Nossa, isso aí é da minha época. Quanto que a gente não foi lá, pô, essa antena tinha que ficar virando um motorzinho. Até no próprio receptor, a gente tinha que ajustar lá o tripolar. Tá aí um exemplo aí do passado, que nós na minha época passamos. Tem muitos antenistas aí que vão lembrar disso. Tá aí o LNB e não o LNBF. E o motorzinho, que era o da Guardian, que era a melhor marca que tinha aí, que todos nós fazíamos questão de comprar. A gente tinha um receptor manual. Vocês lembram que a gente tinha que ir lá, mudar o seletor, virar a polaridade dele horizontal, vertical, na chavinha que ele tem aqui, ó. Tá vendo? Vertical, horizontal. Aqui nós tínhamos que fazer o ajuste fino do motorzinho. Não sei se... Quem não é dessa época não vai lembrar disso. Mas nós, antenistas, só pra lembrar, é matar a saudade, hein. Lembram disso? Que a gente tinha que ajustar o áudio, e o áudio aqui, e a polaridade do motor. A gente tinha que ajustar, ensinar o cliente a mexer nisso daí. Aí, esse é o motor que a gente ajustava pela polaridade lá da chavinha. Serve o motor. Por quanto que eu não abrisse aí, colocava um WD, colocava de volta, funcionava, hein. Isso é da nossa época aí, pré-história. Parabólico foi evoluindo, o sinal chegava aí de melhor qualidade do que o terrestre. E a gente tinha que ter aquela antena grande. E ainda continuamos ter hoje, devido a algumas tecnologias aí, a gente tinha que ter. Mas a gente já tinha o sinal de assinatura nesse sistema aí, que era uma antiga TVA. Ah, não sei se vocês lembram, pelo aparelho antigo da TechSat. Esse aparelho aqui, muita gente falava que era analógico. Sim, ele era analógico, mas só que ele tinha banda C e banda KU, que virava digital standard. Que ele tinha assinatura da banda C, digital standard, na parabólica. Porque hoje a gente vai falar banda KU. A gente mudava ele ali, e nós tínhamos assinatura. A HBO naquela época, tinha o Discovery, e aí vai, certo? Mas era esse aparelho aí, que a TechSat lançou. Infelizmente, a TechSat deixou boas saudades pra mim, que foi lá que eu comecei a minha primeira instalação de parabólica. Aqui no meu conhecimento aí, ok? Aí depois surgiu os novos aparelhos VT, da VisionTech, VT5000, já digital também, pra ter canais standard. Que foram os primeiros canais aí, digitais a surgirem por transmissão via satélite. Lembra do LNBF duplo? Porque a gente tinha que pôr chave coaxial pra ligar mais TVs na casa do cliente. A gente tinha que pôr um iluminador duplo com o LNB também duplo. Polaridade vertical e horizontal, que fazia nesta chave. Aí você ligava nesta chave até quatro televisão. Veja bem aí, nós tinha que ligar o tripolar lá, que era o vermelho, o branco, o preto, para que a chave virasse. Fazia a função do servomotor. Estão lembrados aí, gente? Olha só que saudade, hein? Sofremos muito nessa época aí. Aí depois surgiu o LNBF. Surgiu de LNB, passou a ser LNBF, que era o monoponto e o multiponto pra divisor. Matou todo o sistema antigo da parabólica, certo? Aí começou, foi evoluindo as televisões, surgiu as primeiras TVs de plasma. Começamos a entrar na era digital de verdade. Que aí o pessoal tava querendo já ter um sinal de assinatura. Todo mundo começou a abranger que veio a primeira assinatura no Brasil, que foi a DirecTV. E trouxe isso aí. Como eu ganhei dinheiro com essa operadora? Pagava-se bem. Tinha uma qualidade de imagem excelente por ser standard, tá certo? Que hoje nós estamos evoluindo. E tem bala aí que eu já vou mostrar pra vocês. Mas a DirecTV foi pioneira na transmissão de banda K1, tá? Pura assinatura. Mas a assinatura já existia na banda C pela Texat. Muita gente acho que nem sabia disso. Que é a antiga TVA. E inclusive, teve um papo aí, que o primeiro aparelho, Media Box da Century, abre canais PowerVool. O primeiro. Não essas outras linhas agora aí. Eu não vi funcionar ainda, mas teve uma pessoa que falou que vai me mandar um vídeo aí. Certo? Aí nós tivemos a DirecTV, que nós ganhamos muito dinheiro. Pagava-se naquela época quase 100 reais por instalação. Instalamos bastante disso aí. Foi com a DirecTV que eu comprei a minha primeira casa. Que eu fui comprar meu carro. Foi top de linha. E infelizmente, hoje as operadoras pagam um pouco para os técnicos. Mas por aí vai, deixo para vocês julgarem isso aí. E as imagens falam por si mesmo. Aí a segunda concorrente da banda KU foi a Texat que eu acabei de falar. Deixou saudade e infelizmente acabou. Mas foi a segunda banda KU. Depois foi vindo, foi feita a fusão da DirecTV e KSK. E aí entrou um monte de operadoras. Certo? Que aí começou a andar a tipo de trem bala. Pensa como foi evoluindo isso aí. E a gente tentando acompanhar a tecnologia de transmissão. Então está aí uma coisa que... De louco. Se você tem dinheiro, você assiste. Se você não tem, você vai partir para outros meios mais baratos aí. Para você assistir televisão. Aí veio as CVs de LCD, LED, Smart. Que hoje chegou com toda a transmissão através da banda KU. E através do sinal digital HD. Que o sinal analógico está saindo. Então nós passamos a ter uma transmissão digital HD. Com uma melhor qualidade. E depois disso que todo mundo viu que surgiu um monte de satélites. Se você colocar um monte de antena. Banda KU, banda C e antena terrestre. Você vai pegar mais... Aqui no Brasil você pega mais de mil canais do mundo inteiro. Canais frio e aberto. Não canais pago. Se você tiver visada para determinados satélites. Você vai ter... Você põe um monte de antena lá apontada. Aí você faz da sua casa uma árvore de Natal. Mas de antenas, banda KU e parabólica. E você chega a ter mais de mil canais aí. Desde que a sua localidade tenha visada para vários satélites. Hoje você conjuga com chave de sec. Faz um monte de coisa aí. E depois surgiu o que? Muito caro. A assinatura começou a acontecer rápido. A pessoa não tinha condições de pagar. Foi até... Até adquiriu a assinatura. Pagou. Só que não aguentou segurar o rojão. Ficar pagando todo mês. Porque hoje uma assinatura completa. Com pacote completo. É quase 400 reais. De 300 a 400 reais. Se você pôr isso na ponta do lápis. Um ano. Você está com uma poupança ali. Chega a... Faz a conta aí. Você diz que agora não adianta eu querer fazer conta. Mas vamos supor. Em 10 anos. Você comprou um carro zero quilômetro. Se você for pagar a assinatura. Aí a pessoa optou por quê? Ah, está caro. Eu vou lá e compro um... Um aparelho alternativo. E coloco na minha casa. E eu vou ter sinal. Que é o que nós acabamos de ver aqui. Entendeu? A gente continuamos. Com o sinal digital. Tanto HD. Quanto standard. Mas fomos saindo do quê? De conta. Nós fugimos das contas. Nós não queremos pagar a conta. E hoje para ter opção de divertimento brasileiro. É o quê? TV para assinatura. Mas assinatura quem é que aguenta pagar? Está difícil. Mas só aqui no Brasil que está caro não. Andei pesquisando aí. Tem países que está muito mais caro que a gente. O problema nosso aqui é os impostos. Do resto, a assinatura, se for comparar com outro lugar, ainda não é das mais caras. Mas para o brasileiro está difícil. Certo? Aí foi surgindo a pirataria. TVH, a pirataria. E nesse meio aí, antes dessa pirataria, nós temos o cinema. Você tem a opção de ir no cinema, comer uma pipoquinha, tomar uma Coca-Cola, levar sua família junto com você. Que aí você senta lá. Isso daí foi tirando o quê? A audiência das televisões. Você vai para o cinema, mas hoje o campeão de audiência das televisões, para você assistir hoje, não é a emissora de TV, sim. É a internet. A internet tirou muita gente aí desse meio que surgiu aí. A internet para a gente assistir o Google, o YouTube. Tudo isso veio para que você pudesse assistir a internet. E a internet hoje tanto é, que é o quê? Você liga a TV, pega o seu celular, você começa a brincar no seu celular, você nem assiste a TV. Você fica no WhatsApp e vê no YouTube, o Google, que ali você passa mais tempo navegando na internet do que assistir televisão. Então toda essa evolução que eu contei, essa historinha, coisa rápida aí, demorar até, procurei não demorar, mas contar a história de como estamos hoje evoluindo para o sistema de transmissão, tanto de satélite como terrestre, certo? O cinema, o Google, a pirataria, o gato, tá? Vamos só, vou dar uma adiantadinha aqui, ó. Que hoje surgiu a anteninha de UHF, que vocês estão vendo. A anteninha de KU, que foi o Montessat. Isso aqui foi até uma ilustração bonitinha aí que eu achei, certo? Gente, eu só quis falar um pouquinho, porque se eu começar a falar muito, detalhadamente, de muitas coisas, eu fui picotando aí, pulando as coisas para que vocês não ficassem cansativo o vídeo aí. Mas já vou encerrando por aqui, continua assistindo nosso vídeo, curso agora sexta-feira em São Paulo, na TVX, venha com a gente, vamos aprender a fazer sistema coletivo, tá? Tá aí a evolução da TV. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!